Em Franca, uma câmera de segurança flagrou o assalto a uma idosa no Jardim Roselândia. Ela anda pela calçada quando chegam dois homens de moto. O garupa desce e com brutalidade puxa a bolsa da vítima que é derrubada. Os ladrões fogem. A idosa, de 81 anos, teve ferimentos no braço e foi socorrida por testemunhas. Ninguém foi preso.